É gente, vamos falar agora de um assunto muito sério. O plenário do Supremo Tribunal Federal está julgando neste momento se mantém ou não a decisão do ministro Edson Fachin, que considerou a Justiça do Paraná incompetente para julgar Lula, transferindo os processos para a Justiça do Distrito Federal. Tudo começou no início do último mês de março, quando Edson Fachin, ministro do STF, decidiu individualmente anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, entendendo que os casos sobre Lula não têm relação com a Petrobras, objetivo aí da Operação Lava Jato. A decisão de Fachin anulou os processos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e também de doações à instituição. Com isso, o ex-presidente retomou os direitos políticos e pode se candidatar, poderá se candidatar nas eleições de 2022. Mas isso não significa que o Lula foi inocentado e que ele não voltará a ser investigado. Se a maioria da corte referendar a posição de Fachin, o Supremo vai analisar se isso derruba ou não o julgamento da turma do STF, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao condenar Lula no caso do triplex lá do Guarujá. A Procuradoria-Geral da República recorreu contra a anulação das punições. E claro que esse assunto foi tema de hoje no debate no Jornal Brasil Central. Vamos ver as opiniões dos nossos comentaristas. O Lula em momento algum foi considerado inocente. Ele não é inocente. O que ocorreu através, por meio da decisão monocrática do Edson Fachin, é que as duas condenações foram anuladas. Mas o Lula continua réu em outras, além dessas duas ações, em outras quatro. Ele é réu em seis ações. O que vai acontecer hoje, na sua opinião, no STF? Eu não sei qual será a posição, mas sei que ela deve reestabelecer o pleno Estado de Direito no Brasil. Que as pessoas sejam punidas, que as pessoas sejam condenadas, depois dos processos transitados e julgados até o final, com amplo direito de defesa e sem parcialidade de juízes, sem a intenção condenatória e justiceira dos promotores da instituição dos operadores de justiça. O Jornal Brasil Central, apresentado pelo Rafael Vasconcelos e também pela Michele Buzon, e com a participação dos nossos comentaristas, é de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, aqui na telinha da TV Brasil Central e também na Rádio Brasil Central. Você, claro, não pode perder, porque... Oi? Sábados também, mas não com a apresentação do Rafael e da Michele com os comentaristas, né? Com esse time de comentaristas, esses debates, é de segunda a sexta. No sábado, claro, a gente reveza a nossa apresentação aqui sempre ao meio-dia, aos sábados, e de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. Não perca, então, que todo dia a gente tem debate quentíssimo.